E olha só, você que está em busca de qualificação no mercado de trabalho, é, esse recado agora é pra você. O SENAC de Três Lagoas está com vagas abertas para o curso de design de sobrancelhas. Olha só, Mari, é um dos setores que mais está aquecido essa área de estética. Daqui a pouco, inclusive, a dona Mari vai trazer a inauguração de uma loja de cosméticos. Meu amigo, quem trabalha na área sabe que a remuneração vem. Trabalhou certinho, vem. Ainda mais nessa área de estética. Então, confira essa oportunidade. As inscrições para o curso de design de sobrancelhas já estão acontecendo através do nosso site, no MS, SENAC MS. As pessoas que têm interesse procuram lá cursos, MS qualifica e vai aparecer a cidade, município de Três Lagoas e tem lá já abertas as inscrições. Mas, que fim do agora, final dessa semana, na sexta-feira, está acabando as inscrições. Agora, o que chama a atenção é que é um curso de design de sobrancelha justamente para uma área que não para, que é a área da moda, de estética da mulher e realmente precisa dessa demanda. Com certeza. É um mercado superaquecido. Gasta-se horrores nesse mercado durante todo o ano, no mundo inteiro. E o Brasil não é diferente. E esse curso visa formar um profissional para que ele possa atender, ele possa fazer o desenho de uma sobrancelha usando a simetria do rosto da pessoa. Então, ele consegue desenhar uma sobrancelha que caiba ou que se harmoniza cada vez mais a expressão do seu cliente, preparando para uma festa, algum evento ou para o cotidiano de forma em geral. Como será desenvolvido esse curso? A carga horária e os dias? Esse curso vai acontecer de segunda a sexta-feira, na Casa do Trabalhador, aqui em Três Lagoas. Ele tem um carga horário de 20 horas, então vai ser durante uma semana todinha. É previsto para iniciar no dia 6 até o dia 10 de maio, na próxima semana agora, na verdade, né? Ivan, vamos só reforçar, então, para as mulheres que estão nos assistindo, ou aquele profissional que também quer fazer o curso, onde é que ele deve fazer a inscrição? A inscrição é feita através do nosso site, Senac MS, vai lá em cursos, na tagzinha chamada MS Qualifica, aí vai aparecer um monte de informação lá embaixo, na cidade de Três Lagoas, tem lá o Design Sobrancelha. Clica, quero me inscrever, faz sua inscrição, no dia do curso ele vem fazer a sua matrícula aqui no Senac. Aqueles que primeiro chegassem, 20 primeiras vagas, vão ganhar esse curso. Para você ter ideia, nós já estamos com 71 inscrições até agora, ao meio-dia. Então, a tendência de ter a possibilidade da gente conseguir mais uma turma é muito grande. Então, quem tem interesse, faça a inscrição, que em cima dessa relação a gente vai trabalhar a possibilidade de novas turmas para atender a necessidade da nossa população. Bom, ainda falando do SMS Qualifica, o que você falasse mais para a gente sobre esse projeto, que justamente vem qualificar essa mão de obra? No Estado inteiro, o governo está utilizando de um recurso, através da FONTRAB e as Casas do Trabalhador, para levantar as demandas. Então, o empresário hoje tem necessidade de contratar um profissional que não tem capacitado no município. Ele vai até a Casas do Trabalhador e pede para que faça indicação de mão de obra. Não tem a Casas do Trabalhador em caminho, o ofício para a FONTRAB e fala, não, eu preciso qualificar pessoas para essa vaga, porque eu tenho tais e tais CNPJs que precisam contratar. Em cima dessa informação, a FONTRAB avalia, valida e manda para o Senac. O Senac recebendo autorização, a gente abre a turma, verifica o local e já faz a prospecção, através das inscrições pelo site, para a gente poder fechar as turmas e rodar em todos os municípios aqui do Estado do Mato Grosso do Sul. Novidade para o mês de junho, que curso é esse? Nós temos já aprovado uma demanda para o curso técnicas de corte de carne. Então, as pessoas que já atuam no segmento ou querem fazer uma experimentação, mudar de área, vai até a Casa do Trabalhador para poder buscar a informação. A gente vai abrir uma nova turma, está prevista para acontecer na primeira quinzena de junho. Não temos a data ainda, a gente está fechando o local para a gente poder abrir as turmas no nosso site. Então, na próxima semana, provavelmente, já vai ter a turma aberta no site. Quem quiser pode estar procurando, faz a inscrição e vem fazer o curso com a gente.